Nós estamos cuidando de uma agenda cultural que começou com a transparência do ECAD e começou também com a própria investigação do ECAD, depois aprovamos Vale de Cultura, Pontos de Cultura e agora a PEC, o Sistema Nacional e agora a PEC da Música. Para não desafinar, é imperioso que a indústria, as gravadoras, repassem a isenção tributária para o preço final dos produtos, fazendo com que eles fiquem mais baratos, fiquem mais acesseiros.